Ah, cara, a sensação de vitória, de dever cumprido, né? A gente, quando eu lembro lá da onde eu vim, né? Eu comecei, uma historiezinha rápida aqui. Eu comecei com 11 anos de idade, trabalhar com meu tio numa oficina de bicicleta. E era um sonho pra mim, desde a infância, ter minha própria bicicletaria, tomar de conta era minha oficina. Então, saída, 17 anos eu parei de mexer com bicicleta e tal. E pra mim, aquilo ali parece que não voltava mais. E recentemente, tive a oportunidade de voltar pra esse mundo, né? Eu já pedalava, mas voltar pro mundo da bicicleta, da manutenção. E aí, quando terminei esse curso, vem voltando tudo aquilo na cabeça, né? 15 anos depois, eu tô voltando pro mercado da bike, trabalhando com bike. Minha infância, meu primeiro emprego foi com isso. E hoje, de uma forma bem diferente, né? Então, isso, de fato, emociona. Cara, como eu fiz o curso como um todo, né? Do básico ao avançado. Então, eu vi a importância de cada curso. Cada um tem sua importância. O inicial, por exemplo. Lá estão as informações, basicamente, que todo ciclista deveria ter. Tá numa trilha sozinho, furou um pneu, precisa fazer um primeiro socorro da bairro. As informações básicas da bicicleta, ela não é importante só pro mecânico. Ela é muito importante pro ciclista, pro usuário da bicicleta. Porque ele vai saber como conservar o seu equipamento, como usar da forma correta. Não ter um prejuízo, porque se você não usa da forma correta, você acaba tendo prejuízo, né? Gastando mais o seu equipamento. Então, é muito importante, não só pro mecânico, mas como pro usuário também. saber a forma de utilizar, a forma correta do uso da bike. Através do EAD, eu achei bem interessante pela forma do seguinte, a gente tá em casa, não tem essa dificuldade toda de vir aqui, né? Porque é longe. E também da gente poder fazer as coisas com mais calma. Você vai lá, vê um trecho do vídeo, explicação. Se tem alguma dúvida, a gente procura, né? Fazendo com mais tempo pra poder executar a atividade. Dá pra, se você tiver interesse, queira mesmo aprender, pra aprender tranquilamente, tanto no EAD quanto no presencial. Se a pessoa tiver interesse e estudar direitinho, até porque as aulas são muito práticas, né? Ela não é só, como se diz, não é uma portila só pra você ler e tirar muita atenção. Você tem muito vídeo, muito vídeo-aula, muita explicação, você tem como tirar suas dúvidas. Então, é um passo a passo que acaba aprendendo sem sombra de dúvida. Tchau, tchau.